Eles marcaram a história do futebol, marcaram muitos gols, marcaram a torcida do Brasil, do mundo, do Palmeiras, Corinthians e outros grandes clubes. Nesse vídeo, 12 jogadores que partiram vítima de acidente de carro e outros acidentes. Mas curte, comenta, compartilha. Toque social com saudade de futebol. Começando! Oi gente, e aí, tudo bom? Então, vamos relembrar 12 jogadores de futebol, super jogadores que partiram super jovens. A gente vai começar pelo Denner. Era um cracaço dos anos 1990. Muita gente tinha a expectativa de que ele fosse um dos maiores jogadores da história do Brasil. Passou pela Portuguesa, pelo Vasco e muitos times da Europa queriam ficar com ele quando ele acabou falecendo aos 23 anos, em 94, vítima de um acidente de automóvel. Até hoje, os torcedores, principalmente da Portuguesa e do Vasco, lamentam a sua ausência. Lamentam a sua morte tão precoce. Quem viveu os anos 90 sabe do que eu estou falando. Lembrando que esse vídeo é apenas um breve resumo. Disseu foi um jogador brasileiro que brilhou em três Copas do Mundo, 1974, 1978, na Argentina, e em 1982, naquele time que foi considerado um dos maiores da história, uma das melhores seleções brasileiras de todos os tempos. Mas, infelizmente, ele faleceu precoce, em 1995, no Rio de Janeiro. Um racha entre dois carros, ele não tinha nada a ver com isso, acabou falecendo e nos deixando. Nos anos 1980, ele foi considerado um dos maiores jogadores da história do Brasil e fez muita falta. Emiliano Sala era um dos grandes craques da Argentina dos anos 2000. Uma grande promessa, não só para os argentinos, como também para o futebol inglês. Ele estava mudando de clube, iria jogar na Inglaterra, quando, indo assinar o contrato entre a França e a Inglaterra, o avião em que estava acabou caindo no canal da mancha. Muita gente lembra que foi uma verdadeira comoção, principalmente entre os argentinos. Muito tempo demorou até que seu corpo fosse encontrado para que ele pudesse descansar em paz. Mas ele continua na memória de muita gente que ama o futebol. Nessa lista, um grande craque lá dos anos 1970. Everaldo foi um grande jogador do Grêmio nos anos 1960 e também 70. Chegou a jogar pela seleção brasileira em 1974 numa Copa do Mundo. E os gaúchos, o país inteiro, ficou muito triste quando esse tricampeão estadual faleceu. Nos deixou super jovem aos 30 anos de idade em 1974. Nesse acidente, não só partiu Everaldo como o sonho de muitos gaúchos e, além dele, sua esposa, deixando muita gente triste. Que pena. Nessa lista tem também outro grande craque. Dessa vez, a gente sai do Grêmio para o Internacional. Fernandão foi um craque, um ídolo do Internacional, do Colorado gaúcho, principalmente nas décadas de 2010. Ele conquistou muitos títulos, fez a torcida muito feliz. Foram campeonatos estaduais, nacionais e até a Libertadores da América e o Mundial. Pois é, e muita gente ficou triste, principalmente as pessoas que amavam de verdade o futebol, quando ele faleceu, vítima de um acidente de helicóptero aos 36 anos de idade em 2014. Mas se você perguntar para um torcedor do Internacional se lembra do Fernandão, com certeza lembra. Vamos sair do Brasil e chegamos na Itália. Para falar de um dos maiores jogadores, Gaetano Esquirea. Ele brilhou na Itália, na Juventus e também na seleção nas décadas de 1970 e 80. Após se aposentar em 88, ele ficou trabalhando como olheiro da Juventus e acabou falecendo, vítima de um acidente de carro quando dirigia seu carro na Polônia. Até hoje, principalmente os torcedores da Juventus da Itália, não conseguem esquecer Gaetano. Ele até hoje, quase 40 anos após sua morte, é considerado um dos maiores jogadores da Itália e também desse clube tão amado. Vamos partir da Itália para a Bélgica. Também uma história de Copa do Mundo, de 1982 e da Eurocopa de 84. Lugo Koeck, belga, era considerado um dos grandes jogadores daquela década. Fez a Bélgica ampliar seus horizontes com relação ao futebol. Bom, foi uma promessa. Faleceu muito jovem, aos 30 anos de idade, também vítima de um acidente de carro fatal. No auge de sua carreira, sonhando com a Copa do Mundo de 1986, ele faleceu aos 30 anos de idade, causando uma verdadeira comoção na Bélgica e também na Europa. Já o dia 28 de novembro de 2002, 11 dias depois de sua última partida, bom, foi um dia triste para os torcedores do Internacional. Michael Librellato acabou falecendo após um acidente com seu carro, uma Ford Ranger Prata. Junto ao jogador, estavam os amigos Rafael e também Rafael Senei, ambos com 20 anos de idade. Esse é um dos dias mais tristes dos últimos anos para os torcedores do Internacional, já que Michael era considerado um fenômeno e que poderia ser um grande jogador, um grande atacante, não só do futebol gaúcho, como do futebol brasileiro. Que pena, partiu jovem. Quem também partiu jovem foi um jogador que fez história no Flamengo, no Fluminense e lá na Ucrânia. O jogador Michael. Ele brilhou aqui no Brasil e seguiu os passos de vários jogadores brasileiros que vão jogar no leste da Europa. Ele era jogador do Shakhtar e acabou falecendo aos 25 anos. Ele dirigia seu carro lá na Ucrânia e faleceu vítima de um acidente de carro em 2015. Foi uma verdadeira comoção entre os torcedores do Flamengo, Fluminense e muita gente aqui no Brasil que apostava na longa carreira do jogador, mas que infelizmente acabou cedo demais. E o último dessa história foi um campeão pelo Corinthians, campeão pelo Palmeiras, jogou na Colômbia duas Copas do Mundo, o Fred Rincon. Ele também foi vítima de um acidente de carro. Seu carro, onde dirigia em Medellín, na Colômbia, acabou batendo em um cruzamento com um ônibus. Três dias após o internado, infelizmente, esse cara que era uma simpatia, forte em campo e forte fora de campo, um ídolo de muitas torcidas, infelizmente partiu. E claro, todos eles vão fazer muita falta e entraram para a história do futebol mundial. Lembrando que esse é um resumo sobre a história desses jogadores que você pode encontrar muito mais aqui na descrição. E aí, faltou alguém nesse vídeo? Curte, comenta, compartilha. Bloco social, um beijão. Tchau, tchau.